Isso aí, bora de mais música agora Essa é uma atual Bem legal Sou seu fã, Léo A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés Deis tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eu me mando aos Teus pés Eu me mando aos Teus pés Eu me mando aos Teus pés Eu nunca mais me deixará Eis tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eu me rendo aos Teus tães Eis tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Seis-me aqui Eis-me aqui O que é isso?